Minha wave, não na minha wave, e o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava sair disso, não é pra vocês Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei Quando é merda desistir, você não vai surfar na minha wave, não na minha wave Ela veio até tirando um yong de fraco Com as ideias você chapou de sopa de macaco Sabe que eu vou te batendo, porque eu sigo assim Sabe por que é sem limite, na verdade não é 2x0 Você toma 3 porque eu tô fazendo hat trick Ele falou que é um barril de rap, só que agora eu sigo na levada Só se for o barril do Chaves, porque desse barril só sai palhaçada Quando você tem que ser um barril do Chaves, eu só vou agora nessa batida Você sabe que você chegou aqui, e a sua vida já tá perdida Ela falou até de Chaves, e mano aqui não se atrapalha Te tirei da primeira fase, a gente talha, gente talha, gente talha Vem, 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 vem! Sabe por que? Rimando agora, isso é o lucro Se é chá, não sou seu madrugan Não pago aluguel e ainda tiro os pereza e é acapulco Cê falou que é o seu madrugan Então me chame de seu barriga pódipa Porque cê tá soltando ideia roda E agora eu cheguei só pra te cobrar Cê me deu seu pesado Por isso que agora eu te mais pra batida Você tá ligado que você tá fudido aqui nessa rixa Só que eu sonho, sabe que agora Essa levada, olha ela, olha ela Chegando aqui na aldeia, mandando decorado Sabe que agora não vai pro IML Já que é Chaves, vai perder Então conta tudo pra sua mãe, Michele Ele fala que toma a pílula vermelha Mano, é a pílula do Morfeu Ele vai acordar com cinco machos E não sabe o que aconteceu Ei, você tá ligado, né mano Vai garantir, agora eu mato você Nem adianta porque você não se não vai desenvolver Esse é o Michael Caio Não entende o bagulho Na barriga dele tá o crânio do Junior Então, você soube, vai garantir que eu te mato Nem adianta, doidinho, porque Mano, agora eu não serei foto Ei, mano, você tá ligado Tô tranquilão O colete é a prova de bala É pra proteger todo o batalhão Então, mano, nem adianta Sabe que agora, mano, na rinha Ele representa a Prituba De espírito B, eu prefiro a Jasquinha Ele fala que é o George, demorou, ele é tirissa Sou o Chica Amaro, eu te mato na preguiça Fechou? Sem fazer nada, eu sou parado Tá ligado, mano, que vai apitar lá do lado Truta, sabe que é o Chica Amaro Sabe no freestyle que agora eu faço frio Eu te mataria usando possessão da sombra Só que minha sombra nunca queria te cumprir Então, você tá ligado Que é o Chica Amaro Vai vendo que agora o brinquedo tem MC Então, você tá ligado, mano Com a sobrestale que agora eu já vou chegar somando Com a astronomia eu ia somar Pra cubrir os ilusões é o eclipse solar Então, você tá ligado Que eu te mato Vai vendo, meu mano Acabou, isso é um fato E aí, galera, o Chica Amaro Cadê Gerais? 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 É o eclipse solar e o rap te consome O brinquedo meia-noite tá virando lobichome Oh! E na parte ficou de novo Só que eu venho fazendo minha improvisação Cê falou com certeza até lá do cara que é Do eu e a plantão e as crianças Cê não entra na pressa Só que eu sou o meu mesmo Com certeza eu sou o Calvi Bacon Hum, é mesmo Oh! E não pode ficar na dificuldade Porque agora eu te mato na cidade Falou do Chica Amaro Na verdade desenrola Ele agacha Só que agacha em cima da bola Oh! Que os olhos falam em você Eu não gosto Acha que cê passa freestyle E não desenrola Fala de cubi soma Na verdade na parada Só que eu tô te cobrindo De freestyle de porrada Yeah! Começa a fazer rimando na hora Sabe, mano, que eu não tô de brincadeira Hey! Quando você vem mandando rima decorada Eu sei que isso é besteira Hey! Falou que eu sou bicho de estimação Sua rima não é ligeira Hey! Então hoje você se fodeu Porque o cão de briga tá sem coleira Hey! E aí Faço a rima Já me aconchego Sério, truta Acho que cê tá pego Falando, meu mano Que eu cante e imito em cima da partida Sua rima pode ter certeza Mano, já tá de partida Mano, agora Não procedeu em minha rima Nega e emitida Ou melhor, emitida por você Ae! Pode pôr, meu mano Cê me irrita Oi! Cante ou N e M e N Então por que você me imita? Aê, mano, presta atenção Meu pistolet é surreal Se o que eu faço é tão ruim assim, otário Por que que você faz igual? Vamos cair pra rima Nessa disciplina Você rimando mal Até me desanima Você era muito bom Só que você baixou o nível E hoje em dia a cima que você faz é previsível Previsível Só que nós inflama Antigamente você era bom Hoje em dia é hype e fama Tio, sem maldade É proceder Eu espero nada na batalha De você Antigamente eu era bom Hoje em dia é hype e fama Mas eu sou o todo dia Pra ter a minha grana Vivo com a minha mãe Que será sempre minha dama E mesmo tendo fama Eu te espanco lá toda semana Lá toda semana Na moral Joguei o dedo na rima Aqui no instrumental Mata toda semana Aqui é sem desespero Você soca lá na leste Quando vale o dinheiro Aí você tá mentindo É camarada Eu ganhei semana passada E que eu saiba Eu não levei nada Eu vou te explicar Eu uso meu argumento Eu não faço por dinheiro Eu faço pelos momentos Fala pelos momentos Só que eu vou no free Sinceramente truta Eu não vou desistir Ganhei o semana passada Fala de ser arrombado Perder roubado na primeira fase Foi pra final bem chutado Quer falar o que? Sinceramente eu sou fudido Se fosse pelo certo Na primeira você também tinha perdido Sabe por que? Só uma chance Você não perdeu roubado Dá um salve no menor sorte Eu perdi roubado Explico pra vocês Você tá ficando puto Só porque eu te citei Sinceramente truta Aqui eu sou sagaz Bati no seu filho na leste Agora eu vim bater no pai Eu sou grande Não me contorne Quer rimar comigo Por favor Desinforme Você quer zu Ah o meu talento Que é enorme É que eu só vivo Dos gigantes Então tô dentro Dos conforme Tá dentro dos conforme Ele é ótimo Esforme O tamanho de transforme Então Posso estar ligado No ileso É o babo grita Com o farolzinho aceso E você tá reparando Que porra é essa Mano Você tá ligando Se na maldade Olha os papos desse mano Você só gosta das águas Do canhão São puto pontano Na verdade Mano não é canhão Sabe que agora Esse mano é vacilão Ele é o bem 10 Por isso paga de cuzão Tá na transformação Esse é o bala de canhão Que bem 10 É parece um gelado Então Faça o favor Ele gosta do De um bem 10 Na versão safado Porque costuma Verceber visita Do encanador Nada bem Sabe que agora Eu já vou desenvolver Mano Você é o creve Ele é escroto É cara de um E um focinho é de outro Cara de um E focinho do outro A aparência do gelado Igual XLR8 Que porra que isso é esse Na verdade Só da minha frente Se apresenta Um assassino Demorando com a move É o XLR8 Que o brinquedo é o coin Fala de gelado Demorando o disfarce Sabe que é o brinquedo Na batalha Eu tenho eyes Vou chegar Mandando a levada Sabe que agora Eu vou fazer a improvisada Eu sei que é um MC Que tem conceito Mas esquece PM Porque é BPM Aqui que eu respeito Cito o Kant duas vezes Tentando em vencer O Kant é um MC E o que eu tenho a ver Você citou dois Às vezes o cara Você é um retardado Ou você é fã do cara Ou você tá apaixonado Ou você tá apaixonado Não, é porque eu lembrei dele Porque por ele só foi surrado Foi assim que aconteceu Não mano, é coisa feia Você sempre chora E sempre toma um pau Aqui na aldeia Um dia vai e o outro vem Eu já perdi pro Kant Assim também como eu já ganhei também Eu perdi pro Kant Eu ganho pra depois poder vencer Eu perdi pro Kant Mas eu nunca perdi pra você Nunca perdi para mim Mas vai perder a esperança Semana se coloca no terceiro E hoje é o dia da cobrança O Salvador é a mão falso Porque ele é o amigo da alça Deixou o Papa Porque tava em choque E com medo da responsa Eu tirei popa E ele foi meu papada Você veio fazer cobrança Mas não tô devendo nada Aê, é eficaz Sem golzinho cobrador Só se for, abre a porta de trás Oh, mano Ó as ideias Eu tô devendo sim É rima boa pra plateia Você quer falar isso? Eu sou ligeiro Sou motorista Mas o seu rap aqui Que é passageiro Se o rap é passageiro Eu vou na pista Sabe? Ei Você se enganou Essa rima Aí é do caderno Eu não sou passageiro Meu freestyle é eterno Na verdade Eu rimo para os passageiros Que eles me dão é atenção E eu nem ligo pro dinheiro Eu tô rimando na aldeia Meu parceiro Agora eu faço parte dela Fala que o yoga Tira abólogo Você cante O novo amiguinho Do pé dela Ei Pega na visão Não faz tempestade Parceiro agora Deixa de falar Fala de xera Fota lá Vou cá moleque Cria agora Me bate que é grão Ah ah Vamo que vamo então Vai Ei ei Vamo mandar essa daí então Aê Você tá ligado? Faço rima na hora Meu mano a sua rima foi van Te atropelo com van Aqui critica o cara Depois pede foto de fan Sério para de gritar Mano é sem ladainha Tá gritando tanto Que eu achei que tava Batalhando contra a Jessiquinha Nossa que engraçado Só que eu mando na batida Eu faço pistola E calma a rapaziada Que eu tô de cabeça erguida Ele fala da agressividade Só que agora eu mando na parada Agressividade Esse é meu estilo Se eu é trocadilho E eu nem falei nada Ei ei Não tem que falar nada mesmo Não rima esmo Mano arranca sua alma Você grita Enquanto o cante te mata na calma Eu tô bem tranquilo Mano pode fano Só que é visível Já vou aumentar minha voz Eu só aumento meu nível É sinceramente Por isso mesmo Que agora eu mando Que é verdade Sinceramente Que eu faço meu freestyle Por isso que eu ganho ensinar Ele falou calma Só que ele esqueceu Que meu nome é o yoga Você aumenta seu nível Tem metade do seu hype Você tá fodido Que é o dobro da rima Animo baile Yoga Quando você faz isso Yoga rancho no freestyle Você tá ligado mano Rima aqui Você não importa Não É o garrancho É o garrinho Hoje eu te deixo com as perna torta Sinceramente Esse cara agora é o mané Unica torta Que os men não permite Meu mané Sou na alva do seu boné Ei Pega a visão Que eu posso freestyle Sinceramente irmão Enquanto yoga é epa pro reto O corpo dele reto pro caixão Aba torta do boné Pode pá Só que eu curto samba das antigas Amigo Sai com sua aba pra lá Sério mano Sabe por que não tô gritando tanto Na instrumental Você conseguiu perder pro cante Mesmo o cante passando mal Tava falando até de ginga Rima inimiga Não sou serpente Na verdade você guarda sua língua Respeito é bom E conserva os dentes Certo mano Vou rimando Com certeza Nada sobra Ele falou até de língua Se arrumar uma namorada Cuidado com a língua de sogra Sabe mano Que eu já vou rimando Com certeza eu tô te corteando Vai vendo Fica o que cê pode tá falando Ele falou até que Garimpa Sua rima aqui não é boa Como eu digo Repito Eu sou diamante da terra Mas hora de serra leoa Certo Mano Que eu vou te encerrar no meio Tá ligado mano Eu nem sei Pra que Você veio Tá falando que de má cautela Esse cara que tá na emoção Por isso eu provo que a rua é nóis Isso aqui é papel Caleta e coração Não Pro, 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 pro E aí big boy que mata esse cara no cap? Vai Segura o BO Segura o BO Segura o BO Hey, 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 hey Segura o BO Hey, 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 hey Segura o BO Hey, 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 hey Você falou que entre os garimpeiros Você é sempre o mais disputado Só que soube pensar em valor Diamante Pensar em valor no mercado Não adianta você ser bonito na pedra Sendo que você não foi lapidado Hey, você tá entendendo mano Que pra rimar você não tá preparado Você falou de língua de sogra E as língua de sogra eu tenho dobrado Mas pra falar disso aí Sobre meus dentes tá cheio Minha boca é o recheio Você não percebe meu mano Que língua de sogra Hoje eu tô sem freio Hey, hey, hey Ele falou que é de Serra Leó Sabe que agora te mando parar lavanda Cê é Serra Leó Eu sou força Eu sou de Wakanda Hey, você tá entendendo meu mano Que eu te dou uma bica de titano Não adianta entrar na minha mente Território sagrado Isso aqui é vibrando Um papo agora vou te avisar Salvador Verso é bom você redobrar Fiquei sabendo que mexeu com o meu filho Eu vim te comprar Sabe mano que isso é normal Mas compartilhando o mesmo ódio de polícia Eu te entendo também sou de quebrada Pode ter certeza esse é o proceder Mas eu confesso que hoje eu dou fuga Mas só depois eu mata você Você tá ligado a tuta, tá? Essa parte é a line? Vou fazer não queima na hora Meu mano, você fica up line Hey, hey Mano, é sem problema Que ironia não gostar de policial Se sua mente vive numa algema Diz que você vai me matar Mas você vai morrer Você vai virar o alvo Você disse que vai me cobrar Tá pensando que você é o Julius E eu sou o Malvo Mas não é assim Eu vou te explicar Você tá tirando Mano, pode crer Eu reparei que você não tava brincando Então bate no seu filho E depois bate em você Porra, que jeito que nós vai fazendo Rima boa eu vou desenvolvendo Tá ligado, canto que é melhor você assumir Que na minha frente agora você tá perdendo Eu bato no Apollo Bato em você E você vai perder essa semifinal E eu tenho uma dica pra você É depois você falar que você tá passando mal Ai, você tá passando mal Ai, ai, tô passando mal Antigamente eu até tava bem Só que você só ficou ruim Depois que você veio e tomou um pau Youngie, MC Eu torço pra você igual para mim Você é da Zona Leste A quebrada que eu vim Eu quero o seu impulsionamento Até porque eu torço pra todos os MC Que tem talento Mas você tem que entender Que o Mike é uma arma E quando você não é verdadeiro Quem te cobra é o karma Se você acha que eu ganhei roubado É porque você não repara no seu improvisado Até porque isso tá que nem revolta Quando você vem na maldade de MC O mundo manda ela de volta Mano, na sinceridade Faço minha rima Na capacidade Até porque é truta Eu paro pra rimar Eu não fico pensando em rima Pra MC Eu tenho coisa pra pensar Trabalho pra fazer Dinheiro pra rodar Ainda por cima eu tenho barriga pra alimentar Ele falou que A C tá traficando sonho E mano, com certeza Falou que é um menino risonho Mas pela minha rima Agora eu tenho zelo Cê trombou comigo Traficação e colhe pesadelo Aê Sem maldade Você tem barriga pra alimentar Eu tenho mente pra educar Nós veio da mesma quebrada Eu vou te explicar Da fita do improviso É tudo da ponte pra cá O karma te comprou Você foi vacilão Perdeu pra três manos E ainda saiu campeão Aê Por isso cê vacilão Vai ver o camarada Que tá ruim na minha mão Eu só falo a verdade Eu trago criatividade Eu trago improviso Isso não faz metade Até porque meu mano Agora cê tomou um coro Se o karma comprou no passado Hoje eu vim pra repor o dobro E o que você fez Lembro que eu olhava pra mob E falava sai Que isso não é pra vocês Agora olha pra mob E já tá querendo andar Junto que eu sei Não é melhor desistir Você não vai Sufara minha way Não vai Sufara minha way E já tá querendo andar E já tá querendo andar E já tá querendo andar E já tá querendo andar